Quando o friozinho chega, fechamos janelas e portas. E aí que mora o perigo. O H1N1 fica mais perto de nós. Febre, dores no corpo, na garganta e na cabeça, tosse seca e fadiga. Você pode estar com influência. Vixe, o vírus te pegou. E agora? O que fazer? Primeiro, vá até um profissional de saúde. E depois é importante usar uma medicação sintomática, tomar muito líquido, ter alimentação leve e repousar bastante. E não esqueça de evitar aglomerações, ambientes fechados e até sete dias após o início dos sintomas, evite contato com pessoas. Mas, se ela ainda não te pegou, use a etiqueta respiratória para se prevenir. Higienize suas mãos. Utilize lenço descartável. Cubra nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Mantenha ambientes ventilados. Evite contato próximo com pessoas que estão gripadas. E também, vacine-se. Para o grupo prioritário, a vacina é gratuita. Se você não fizer parte desse grupo, ela está disponível também na rede particular. Informe-se na unidade de saúde mais próxima. Então, evite a festa do H1N1. Mantenha ele longe de você. 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 Obrigado.